Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Júnior faz bench, é isso? Júnior faz bench, pronunciei corretamente, do SWAP, um evento evangélico que vai acontecer aqui na nossa cidade. Daqui a pouco você vai tomar conhecimento a respeito deste evento. Então fique ligado conosco no Boa Tarde, Cidadão, que está bastante recheado. E como estamos acompanhando o Senado Nacional, aquilo que eu vinha dizendo parece que está acontecendo. Eu espero e torço muito para que dê errado, mas a tropa de choque de Eduardo Cunha está caminhando cada vez mais para tentar anistiá-lo de todos os crimes que foram cometidos para que ele escape, não só de uma cassação do seu mandato no Conselho de Ética, mas para que permaneça inclusive na presidência da Câmara. É terrível, é lamentável esse tipo de coisa. Aquele que na hora que foi votar pelo impeachment da presidente, já com contas comprovadas na Suíça em seu nome, chegou a dizer, Deus tenha misericórdia do Brasil. Eu acho que dê misericórdia por ter uma pessoa, principalmente como a criatura desse nível, que continua articulando e a gente espera que isso não consiga ser aprovado pela Câmara Federal, porque aí é um completo absurdo. Quem errou tem que sair, seja de que partido for, porque é isso que espera, se o que se deseja à nação brasileira é a mudança, que a mudança ocorra em profundidade. Não adianta tirar uns e outros ficarem. Estamos de olho e daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, conversando com o deputado estadual Getúlio Rego do DEM. Corolla, o clássico que faz das ruas um palco. Por 79 mil e 900 na Toyolex. Corolla GLI 1.8 automático com banco de couro 2017 por 79 mil e 900. Ailux SR Diesel 4x4 por 152.320. Aproveite! Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Show de prêmios Nordestão. A maior promoção de todos os tempos. Para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, 1 carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com mil reais em compras cada um. E ainda, 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar! Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Está de volta na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Recebemos o deputado estadual Getúlio Rego do Partido Democrata. Bem-vindo, deputado. Boa tarde, cidadão. Boa tarde a todos os telespectadores. Deputado, prazer tê-lo conosco. Eu gostaria inicialmente de lhe fazer um pedido. Que você analisasse, de acordo com a sua visão, o cenário pelo qual passa o país. Uma situação bastante vexatória. O país está desgovernado. Os atendimentos de responsabilidade da União nos setores estratégicos estão obstruídos. Saúde, educação, segurança, infraestrutura. É um colapso da gestão federal com repercussões dramáticas para os estados e municípios. Em função da derrocada econômica que a nação atravessa. Então, os efeitos são múltiplos e gravíssimos em relação à necessidade da população. Ao direito constitucional que está sendo negado em função do desgoverno que toma conta do país. Pesquisa de opinião tem mostrado que a população, o deputado Getúlio Rego, tem se posicionado desfavoravelmente ao atual governo da presidente Dilma Rousseff. O que teria impulsionado, dentre outras questões aqui que dá um debate só sobre isso, essa questão da aprovação do impeachment dela na Câmara Federal para que ele siga ao Senado. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, na sua avaliação, como é que fica o eventual governo de Michel Temer? Ele vai ter condição de governar pela experiência que você tem, pelo que você observa? Faça a pergunta porque a gente sabe que ele não conta com apoio popular, as pessoas reclamam. Há indícios e também denúncias contra ele. Na linha sucessória contra Eduardo Cunha, contra Renan Calheiros. Você não acha que talvez as eleições presidenciais, novas eleições presidenciais, juntando com as eleições de prefeito, talvez pudesse ser uma solução? Eu penso que seria uma iniciativa extremamente meritória por parte do vice-presidente Michel Temer. Se concordasse com a renúncia coletiva da presidente e do vice-presidente da República, abrindo um espaço político para discussão no Congresso Nacional, envolvendo aí o judiciário, o Ministério Público e os federais, para que se possibilitasse um projeto de emenda constitucional, que por uma cláusula pétera da Constituição, é impossível você mudar a Constituição do ponto de vista eleitoral para que a eficácia disso ocorra no mesmo ano, porque a cáusula pétera, ela requer anualidade. Então, seria necessário uma constituinte para desfazer tudo que está escrito na atual Constituição, a fim de possibilitar legalmente que isso viesse a ocorrer. Mas eu penso que o vice-presidente Michel Temer, pela sua experiência política, detentor de vários mandatos, atualmente vice-presidente da República, ex-presidente da Câmara dos Deputados, de um partido cuja maior bancada, tanto na Câmara como no Senado, era o partido dele, e um articulador exímico poderá fazer a travessia desse primeiro momento, a fim de que o país recobre credibilidade internacionais, para que venham os recursos, os investidores internacionais, porque neste governo, definitivamente, não tem mais condições. Eu tenho uma preocupação, não sei o que pensa o deputado Getúlio Rego, que é a seguinte, do jeito que os atuais governantes aí estão, eles não conseguem governar, inclusive, entre outros motivos, pela oposição que tem. Mas se o jogo foi invertido, quem está na oposição passar para o governo, e quem está no governo passar para a oposição, e essa turma sabe fazer oposição também, me parece que quem quer que venha assumir também não conseguiria governar, porque se não houver diálogo, e até agora tem se demonstrado que não é possível esse diálogo entre essas forças, talvez seja realmente a solução às eleições, para o presidente mais uma vez, e seria o tirateima dessa história, uma vez por todas. Do ponto de vista congressual, eu penso que as condições políticas ficarão disponíveis num eventual governo Michel Temer, porque já aconteceu na Câmara dos Deputados, já visivelmente acontecerá no Senado Federal, então ele parte, no primeiro momento, com ampla maioria no Congresso, porque requer dois textos, tanto na Câmara, no Senado, para possibilitar o afastamento da Presidente da República. A nação já não suporta mais a paralisia do governo, não só pelo aspecto político da obstrução nas duas casas do Congresso, mas principalmente pela desordem administrativa, a falta de credibilidade. A Presidente da República, infelizmente, traiu a nação toda no processo eleitoral, prometendo manter emprego, prometendo manter os avanços sociais, recuperar a infraestrutura da nação, mas não. Então, preferiu investir nos países bolivarianos, em Cuba, na Venezuela, no Equador, na Bolívia, em países africanos, quase todos eles administrados por ditaduras. Então, do ponto de vista da democracia brasileira, o que se requer é o resgate da autonomia administrativa da Presidência da República, com respaldo do Congresso Nacional, para adotar medidas urgentes, emergenciais, a fim de que se recupere a perspectiva do futuro da nossa nação. Deputado Getúlio Rego, pergunta aqui do nosso telespectador Renato. Pergunta como o deputado vê essa união do PSDB e do DEM, juntos com o PMDB, mas sendo que nós sabemos que em 2018 eles estarão em lados opostos, né? Bom, a política é uma atividade dinâmica. Você nunca pode dizer que daqui a um ano, as forças partidárias que estão unidas hoje, em torno do afastamento da Presidente da República, marcharão de forma convergente. A política tem esse viés de mudanças muito bruscas. Então, é imprevisível como será. Mas eu creio que a grande tarefa da nação hoje é resgatar a confiança da Presidência da República para adotar no país medidas extremamente velozes na recuperação da autoestima dos brasileiros. Deputado Getúlio Rego, como observador da cena política e atuante também, mas a pergunta que ele faz é como observador. Como é que se analisa essa posição do voto do deputado Fábio Faria em prol do impeachment da Presidente e provocando como consequência no Rio Grande do Norte o cumprimento do PT com o governo? Esse é um assunto que cabe muito bem para perguntar ao próprio deputado Fábio Faria, né? Mas como observador da cena... Para o Rio Grande do Norte não poderia ficar na mão, na contramão da vontade da maioria da população do nosso Estado e do nosso país. Eu acho que a atitude foi uma atitude para preservar o espaço político no âmbito federal a fim de que o governador Robson faria que enfrente extremas dificuldades, inclusive já agora com um atraso da folha de pagamento, para enfrentamento do dia após, o DIF chamado depois do afastamento da Presidente da República. Imagina o Rio Grande do Norte nas dificuldades que está enfrentando se ficasse contra o futuro governo. Porque já está mais do que é claro, Robson, não tem a menor dúvida. Agora tem dois fatores, deputado. Caso ela venha a acontecer e se concretizar de fato, ainda há um detalhe que não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Ou seja, isso aí você avalia que pode gerar algum prejuízo para o Rio Grande do Norte? Eu acho que sim, até do ponto de vista que nós estamos em um Estado pequeno, que uma simples decisão política a nível nacional para tirar o Estado do Rio Grande do Norte dessa dificuldade, nós temos um pedido de empréstimo de 850 milhões de reais aprovado pela Assembleia Legislativa. No governo do PT, no qual o Robson votou, não foi possível liberar. Então essa é a senha. Se não é para o poder liberar todo, se libera pelo menos parcialmente para que se faça a travessia das dificuldades que são imensas e que o governador já está enfrentando. E você avalia, deputado Getúlio Requi, que diante desse fato, existe alguma outra saída além da liberação desse empréstimo? Eu vejo que muito, não é com pessimismo, que acho que dificuldades só se vence com trabalho, com gratificação, com empenho, mas há necessidade de uma mudança grande, por exemplo, nos gastos do Estado. Eu não vejo como se gastar dinheiro em mídia quando nós estamos nas filas dos hospitais, as pessoas com fraturas. Todos os municípios do Rio Grande do Norte têm gente em casa com fratura de perna, coxa, braço, até de coluna, sem poder ser atendida. Então acho que o recurso deveria ser drenado para esse tipo de coisa, a segurança, uma situação lastimável, com os equipamentos sucateados, a falta de veículo, a falta de combustível, de manutenção, e a falta principalmente de recursos humanos na área da segurança. Falando em saúde, deputado Getúlio Requi, apesar de ser da bancada de oposição, estava conosco há pouco tempo no programa da nossa amiga Ana Ruth, no RN Acontece, a secretária-chefe da Casa Civil, Tatiana Mendes Cunha, até no ar, que não é brincadeira, a gente meio que soltou, deixou da parte dela uma pergunta para o deputado. Se o governador Robson Faria, ele convidasse para ser secretário de saúde dentro da saída do secretário Lagreca, você toparia? Eu aprendi como médico a fazer parto, a fazer cirurgia, a fazer até anestesia, agora eu não aprendi a descascar abacaxi. A saúde do Rio de Janeiro, como está? Um estado de uma penúria financeira imensa, é impossível você mudar o destino da recuperação do atendimento nos hospitais, nos serviços públicos, responsabilizado do estado. É preciso que tenha alguém que não seja político na secretaria, e tinha um grande secretário, infelizmente os recursos não chegaram, e a situação ficou absolutamente impossível de ser continuada. E sem gerência política, que é outro fato que atrapalha muito a gestão da saúde. Abraço para o nosso telespectador, Peronda, Peron Produções, que manda um abraço e parabeniza aqui a entrevista do deputado Getúlio Rego. Muito obrigado. Pergunta do Jaguar de Nova Parnamirim. Que moral tem um Congresso repleto em corrupção para falar em mudanças? Olha, a mudança requer a via popular. O Congresso é eleito pelo povo. Nós temos a oportunidade de resgatar isso. Eu, por exemplo, se dissesse assim, você topa fazer eleições reais em todos os níveis, eu toparia. Eu toparia colocar o meu mandato ao novo julgamento, já fui eleito nove vezes, e não hesitaria em contribuir para uma União Nacional em torno de uma proposta de renovação da presidência da República vereador. Eu toparia imediatamente. Agora, é preciso entender que quem elege os políticos, os deputados, os senadores, os vereadores, é o povo. Então, a mudança passaria pela uma atitude total de reviravolta no processo eleitoral. Que se freasse a corrupção, a compra de voto, que é escancarada em todos os momentos. E tem um detalhe. Para acabar com a compra do voto, tem que acabar com a história de quem está vendendo o voto. Porque se tem alguém comprando o voto, é porque tem alguém vendendo. Esse é o detalhe. Ela é em relação... Ela estabelece punição para quem compra e para quem vende. Mas isso, infelizmente, não se pratica. Porque os órgãos de fiscalização, o Ministério Público, durante o processo eleitoral, eles são absolutamente impotentes diante da avalanche de pessoas que praticam a política dessa forma atrasada. E absolutamente ilegal. Está chegando muita pergunta aqui. Vou tentar fazer o mais rápido possível, as que eu puder. A Robson, faça uma pergunta, por favor. Deixa eu ver aqui. Getúlio Rego, segundo ele aqui, o melhor prefeito da história do Paulo dos Ferros foi o Leonardo Rego. Ele é pré-candado do prefeito do Paulo dos Ferros? A pergunta foi do Laércio Pessoa Mendonça, daqui de Natal. Leonardo não tinha mais pretensão de ser candidato a prefeito, mas a situação política de partidária do Paulo dos Ferros teve uma reviravolta tão grande que ele está sendo convocado para colocar seu nome, mais uma vez, a julgamento. Ele é realmente pré-candidato a prefeito do Paulo dos Ferros. Participação aqui. Meu nome é Magnus, ele é pré-candidato a vereador do Parnamirim pelo PPS. Gostaria de saber ver se nós da oposição vamos deixar os programas sociais continuarem se Michel Temer assumir. Olha, eu acho que tudo isso é terrorismo por parte dos que fazem o PT em dizer que os programas sociais vão ser suspensos. Isso não é verdade. Ninguém seria, do ponto de vista político, louco. Uma verdadeira alucinação imaginar que os programas sociais vão ser se abolida. Até que foram criados ainda no governo Fernando Henrique. Pergunta interessante aqui do Rogério, até já escrevi sobre isso, o Game of Thrones. Ele pergunta, todo esse processo de impeachment não seria uma guerra pelo trono ao invés de uma luta contra a corrupção? Bom, isso ouviu sempre falar em corrupção no Brasil e no resto do mundo. Mas na dimensão que está sendo praticada atualmente no Brasil, não existe nada parecido. É de uma forma gigantesca, dinossáurica, que não dá mais para suportar porque assaltaram os cortes do país, quebraram a maior empresa de petróleo do nosso continente e agora convocar novos atores a fim de implantar medidas administrativas que possam pelo menos minimizar esses efeitos dramáticos que a pós-sociedade brasileira está vivendo. Mais uma pergunta que não colocou o nome nenhum bairro, mas pergunta o seguinte, o senhor confia nas urnas eletrônicas? Eu, do ponto de vista da avaliação pessoal, sim. Eu nunca tive nada diferente daquilo que eu imaginava no processo eleitoral se avaliar a expectativa das minhas votações pessoais. Eu acredito nela, embora esse último pleito tenha deixado algumas interrogações em função do atraso no anúncio do resultado das eleições para a presidência da República e a surpresa grande em cima da hora que de repente surgiu com algumas denúncias que infelizmente não se sabe em profundidade se já foram esclarecidas. Deputado Getúlio Rego, vamos a um pingue-pongue aqui com o nosso telespectador. Como se posiciona o deputado Getúlio Rego na cidade de Parnamirim para a prefeitura? Eu não tenho atuação política direto em Parnamirim, eu tive uma boa votação naquele município, mais de 700 votos, sem apoio de lideranças locais. É evidente que há um pré-candidato a vereador, o meu rapaz Renato, que é muito ativo, muito dinâmico, que tem me procurado e a gente está estabelecendo uma parceria para o atendimento às pessoas. Mas para o prefeito não tem nenhuma posição específica? Há um candidato que eu simpatizo que é o atual presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Gugel. Ricardo Gugel. Inclusive eu tive já informações em algumas pesquisas onde ele está bem situado. Vamos voar para o outro lado, lá em Cearamirim, a posição do deputado Getúlio Rego? Também não tenho militância política dentro de Cearamirim. São Gonçalo Damarante. Da mesma forma, tenho presença nas urnas, mas sem interferência no processo político-patriado. É mais na zona oeste mesmo, né? Então, além de Paulo dos Ferros, como é essa posição de São Miguel? São Miguel nunca subiu a serra para a militância política-litoral. A turma de Raimundo Fernandes e Galeno Torquaz. Então vamos para Apodi. Apodi, sim. Apodi, eu sou o prefeito atual, é do PC do BEMER, é meu parceiro, é uma pessoa honesta que está fazendo um trabalho com dificuldades, como quase todos os municípios estão, mas tem um carimbo, é da honestidade. É isso que o Brasil está precisando, né? De pessoas que... O exercício de mandato tem honestidade. Porto Alegre, sua cidade? Porto Alegre, deverá haver disputa eleitoral, vamos aguardar a hora certa para se produzir. Não tem posição definida ainda lá em Porto Alegre? Ainda não, não há pré-candidatos já declarados. Na sua região, onde você tem alguma cidade que possa já compartilhar a sua posição? Nós temos os municípios de Itaú, Severiano Belo, Rodolfo Fernandes, Riacho da Cruz, Riçosa, o Marizal, são municípios onde já tem um rumo a ser tomado em campo. São Francisco do Oeste, Francisco Danta, Tabuleiro Grande, em todos eles nós já temos pré-candidatos que deverão enfrentar as urnas no próximo mês de outubro. Deputado Getúlio Reig, muito obrigado pela sua presença, boa tarde, cidadão. Eu que agradeço, Robson, boa tarde, cidadão. E daqui a pouquinho voltaremos com boa tarde, cidadão, conversando com o Júnior Feisbant, acho que é isso, organizador da conferência SWOP, um evento ligado à área evangélica, daqui a pouco você vai conferir detalhes. Obrigado.